Eu preciso desabafar. Eu sei que você teria que voltar pra casa, mas... É, precisava, mas... Pode esperar. Ah, Maria Elisa, foi um dia muito triste. O enterro do Fernando, o estado da Laura. Sim. Ai... Eu tô precisando de uma amiga. Eu posso considerá-la como uma amiga. Deve. Que bom ouvir isso. Oi, Federica. Oi, Federica. Federica. Consegue um copo d'água pra mim? Você quer alguma coisa, Lili? Um copinho d'água também, por favor. Você não acredita, né? Eu? Não. O que eu duvidaria se você tá dizendo? Eu só acho que ele não deu certeza de que vem morar no Rio. Mas por que não veria o que mais prende meu filho por lá? Sei lá, Laura. Ele cresceu naquelas terras. Ele tem amigos, tem uma namorada. Você mesma me disse... Não, não, não. Mas desta vez, eu tenho certeza. Você devia torcer por mim. Que tipo de amiga você é? Sou do tipo sincera, verdadeira, que diz a verdade. Laura, eu tô do seu lado pro que der e vier. A única coisa que eu não quero é ver você se decepcionando mais uma vez. Não, me desculpe, Lili. Eu sei o quanto você gosta de mim. Mas desta vez, o meu coração diz que algo mudou. E que ele vai ficar comigo. Entende? Eu entendo, ué. Quem sou eu pra contradizir um coração de mãe? Bom, eu vou torcer por você, viu? Vou torcer por você como sempre. Aliás, como sempre não. Vou torcer por você mais ainda. Tá, graças. Você sabe como eu tenho esperado por isso todos esses anos. Eu não sei, mas eu tenho medo que algo ruim aconteça. Não, não vai acontecer nada porque Deus não seria tão cruel. Não, não acho que Deus tenha nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com essa maldade, com toda essa brutalidade, com a morte do Fernando. Vai dar tudo certo, Laura. Você vai ver. Confia. Com licença. Ô, Frederica. Obrigada. E essa ideia louca do Juba ir atrás do assassino do pai? Alguma notícia? Não, a Francisca ficou de me ligar quando soubesse de algo, mas até agora nada. Tem pão que você não me leva pra sair, hein, Emílio? Rui, isso não é obrigatão do Emílio. Imagina, não tem problema, dona Bárbara. Eu adoro sair com o Ruizinho. Olha só. Amanhã eu vou levar o Simoã pra jogar futebol na faculdade. Legal. Sabe o que a gente faz? Vamos pôr a Cecília no gol? Vamos. Você vai com a gente, meu amor? Cecília, onde é que você tá com a cabeça? Me desculpem. Me desculpem, eu... Eu tô muito impressionada ainda com o assassinato do Sr. Fernando. Ah, não, por favor. Esse assunto na mesa, não. Por que não, vó? Cecília. Por mim, esse assunto pode ser tratado em qualquer lugar. O que aconteceu, vó, foi uma barbaridade. E alguém precisa fazer alguma coisa. Se eu fosse você, eu não me preocuparia tanto, não. Que isso, Emílio, como não? A sua família tá praticamente com a vida de pernas pro ar. Ah, e o Juba, coitado? Será que ele vem morar no Rio, hein? Cecília, aquele bicho do mato nunca vai sair do Pantanal. É, meu Gerardo, é que tava certo. Piauí não prestava. Eu não consigo imaginar por que Piauí fez uma coisa dessas. Por dinheiro. Só pode ser por dinheiro. Ai, o Sr. Fernando se empatou ele tão bem. Coitado do Sr. Fernando, né? Morreu vendo a traição que o Piauí fez com ele. Ai, eu devia ter ido com o Juba caçar o Piauí. Eu não podia ter deixado meu amigo na mão numa hora dessas. Que isso, Teleco? O Juba sabe da sua amizade. Infelizmente, você tem que cumprir as ordens do delegado Maurinho. Eu tô perreada com o meu tio. E se ele morrer igual o Sr. Fernando? Eu, mas a Ana, não tem ninguém pra olhar nós nesse mundo. Tenha fé, Pitoco. Tenha fé que nada de errado vai acontecer com o Gerardo, mas Juba. Olha, me diz uma coisa. A família de vocês nunca deu notícia? Depois que minha mãe deixou eu e a Ana aqui, ela sumiu no mundo. É, se a gente ao menos soubesse quem é nosso pai... Eu tinha vontade de conhecer a família do meu pai, mãe. O que é isso, minha filha? Eu já te expliquei que isso nunca vai acontecer. Seu pai tinha muito medo que tirassem você de mim. É melhor nem saber que você existe. O que é que foi, Jacir? Você não tá feliz aqui vivendo com o seu povo? Claro que eu tô, mãe. A senhora sabe que eu sou como Juba. Não troca esse lugar aqui por outro meio do mundo. Ai. Eu só peço a Deus que olhe pelo meu menino. Aqui, Juba. Aqui. Ele deve ter passado por aqui. Só pode ser o rastro do Piauí. Ainda tá recente. Já sei pra onde o Piauí deve estar indo. Pra onde, Juba? Por aqui mais adiante tem uma caverna. Ele vai buscar abrigo lá pra passar a noite. Bora. Bora, pega esse desgraçado de amanhecer. Vamos lá. Deve me encontrar aqui. Se a gente não vai contar esse danado de Piauí. Nós vamos seguir em frente. Nós temos que encontrar o Piauí antes do Juba. Nessa hora o homem já deve estar longe. A gente tá cansado, chefe. Nós vamos seguir em frente. Bora. 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 Aqui, Juba. Não te falei? Não disse que o desgraçado tinha vindo pra cá, Geraldo. É. Mas tô cansado por aí. Bora. Piauí, se entrega, Piauí. Senão vai te buscar. Tá me ouvindo? E agora, Juba? Como é que nós vamos desentocar esse homem daí? Eu vou entrar lá e desentocar esse infeliz, Geraldo. Vou desentocar ele. Eu vou com você. Você não vai sozinho, não. Eu vou também. Iupanã, fica aqui vigiando. Pode ser que tenha outra saída. Bora. Não tô assim, a perreada. Nada como mexer nas plantas, nas flor. Assim acalma o coração. Ai, eu também tô muito preocupada com o de Geraldo e com o Juba. Queria. Eu tô lá do lado do meu amigo agora. Mas fazer o quê, né? Eu tenho que obedecer as ordens do delegado Maurinho? É, mas se depender do delegado Maurinho, a morte do seu Fernando vai ficar por isso mesmo. É, mas isso o Juba não vai deixar acontecer de jeito nenhum. O Juba é um guerreiro. E ele só vai descansar quando encontrar quem matou o pai dele. Ai. Ai, meu Deus. Pode deixar. Eu, eu pude isso, Francisca. O que que foi, Francisca? Ful vermelha. Cor de sangue. Eu tô com um mau pressentimento, Yara. Coração de mãe não se engana É um supersentimento mais torto Você nem é a mãe do Juba Não fala assim, Pitoco Conheço o Juba desde que a gente fazia batalha de peão A gente era bem pequenininho E Dona Francisca já cuidava dele com muito carinho, tá? Meu menino tá correndo perigo É melhor você se entregar, Piauí Ali, estão parados na entrada da caverna Não tô vendo o Juba Aquele empregado dele, o Geraldo Devem ter entrado É só o idiota do Piauí pra se esconder dentro de uma caverna Nós vamos invadir? Claro que não, idiota Fica aquele peãozado a todo metabalagem Esperar eles pegarem o Piauí e saírem E aí eu mato o Piauí Ai, eu tô tão agoniada Eu sei que alguma coisa tá acontecendo Não fica assim, Francisca Juba é um rapaz justo, corajoso Ele sabe os passos que dá A Juba tava tão acostumada com o pai olhando os caminhos dele Que me dá agonia Só de pensar na responsabilidade que me caiu nas mãos Agora a Juba tá sozinha no mundo, né? Não, não tá não, Jaci O Juba tem todos nós aqui É, mas pai e mãe faz muita falta na vida da gente Seu Fernando tinha estudo Ele ensinou a Juba a ler, a escrever Todas essas coisas difíceis, né? E eu tinha que cuidar de dar amor pra Juba E agora? Como é que eu vou proteger, meu menino? Orientar e dar o mesmo apoio que o pai dava? Eu sei bem do que você tá falando, Francisca Eu me senti assim também quando o pai da Jaci morreu Se meu pai fosse vivo Ele ia me levar pra prender um monte de coisas novas na cidade, né mãe? Acho que sim, minha filha Mas o que seu pai desejava mesmo Era que você crescesse aqui Junto com os seus Orgulhosa de se aglaporar Mas a parentada dele pode estar viva, né? A senhora nunca levou a Jaci pra conhecer a família do pai? Não, nunca, nunca Como é que eu ia chegar numa família branca, orgulhosa? Eu, uma índia? Ia dizer o quê? Essa menina aqui é fruto do meu amor? Com um parente de vocês? Não, não tem cabimento É, você ficou com medo deles enjeitarem a menina, né? Você sabe da minha luta, Francisca Eu não queria ver mais a minha filha sofrendo Que tudo que a gente quer na vida Não é ver a nossa cria feliz? E a sarvo Bora Bora Eles estão saindo Vamos Atira nos dois Pode ser burro Se eu errar e não matar o Piauí Ele vai fugir E vai ser a alabança maior O Chuba não pode me ver Vai saber que eu matei o pai dele E tô tentando calar o Piauí Sinal que se não mataram ele na hora É que vão levar ele pra delegacia Não precisa me dizer isso, idiota Acha que eu não sei? Mas agora não dá pra fazer nada Então bora daqui Vou arranjar outro jeito de matar o Piauí Vamos Vem Baixa 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 Amanhã é outro dia Amanhã Foi muito triste Muito triste, Maria Elisa Eu tinha minhas desavenças com o Fernando Mas é sempre um choque ver uma pessoa morrer assim de uma maneira tão brutal É Quando uma violência cometida atinge todos os homens Eu conheci o Fernando na faculdade Nós tínhamos tanto em comum Até o gosto pelas mulheres É, você me contou O Fernando e você Os dois se interessaram pela Laura, não foi? É, mas ela preferiu o Fernando pra namorar E depois acabaram se casando Quem diria que tempos depois Ela se separaria do Fernando E casaria comigo É, ainda bem que vocês três foram adultos ponderados E isso não te cambou pra uma violência Hoje em dia os tribunais estão cheios de casos trágicos Envolvendo histórias assim Imagina se eu levantaria um dedo sequer contra o Fernando Ele sim puniu a Laura Tirando a guarda do juba dela Até hoje a Laura não conseguiu provar Que aquele flacra de adultério dela com o deputado Costa Foi uma armação Pois é Na época eu fiz de tudo pra ajudar a Laura Contratei detetives Tentei falar com o Fernando várias vezes Para convencê-lo da inocência de Laura Mas não conseguiu Pois é, como dizem A males que vem pra bem Você apoiou tanto a Laura naquele momento Que ela acabou se envolvendo e casando com você É Mas ela sofreu demais, a coitada Mas agora eu preciso ir O Eduardo deve estar preocupado já Claro Eu entendo Você me ouviu demais Eu estava deprimido Mas eu já estou me sentindo bem melhor Obrigado por ter me ouvido Conte comigo sempre Agora eu vou indo Até amanhã Até amanhã Dona Bárbara O jantar estava maravilhoso Obrigada Ela diz obrigado Como se ela tivesse feito o jantar Então está combinado, né, Emílio? Amanhã, de tarde, futebol, hein? Fica tranquilo, campeão Está combinado Quanta gentileza É claro Você não sabe que o Emílio É uma pessoa extremamente polida Não é Cecília? Cecília É Outra coisa, Emílio Vê se para com essa sua mania De ficar dando presente pro Rui toda hora Por favor, tá? Bola nova, não sei mais o quê Porque Vai acostumar ele mal, né? Meu amigão merece tudo Bom, olha, estava tudo ótimo Tudo maravilhoso Mas eu tenho que... Amanhã tem faculdade Responsabilidade antes de tudo Antes de tudo Dona Bárbara, muito obrigado Boa noite Boa noite Boa noite Olha bem no meu olho Vem cá Olha O que foi, Emílio? Emílio, por favor, para com isso O que foi, meu amor? O que é isso? Sobou o véio, acha ruim? Sobou a minha dor? O que é isso? Não é pela minha avó, não é nada disso Emílio, nós dois Eu e você A gente não está mais... Ai O que foi? Ai, ai O que foi, Emílio? Pelo amor de Deus, você está sentindo alguma coisa? Não, não foi nada Eu fiquei só um pouco zonzo, mas... Foi nada A gente deve ter sido A gente deve ter sido A gente deu aquela mousse de chocolate Que eu comi, né? A sua primeira Você estava maravilhosa Isso não está normal, Emílio Eu estou muito preocupada com você Eu não estou gostando nada Essas suas dores de cabeça Não fala nada, meu amor Eu estou bem Fica tranquila, tá? Ó A gente fala na faculdade amanhã, tá? Espera aí Espera aí, Emílio Ai, Cecília Cecília Deixa eu ir Estou super cansado A minha cabeça não... A gente fala amanhã na faculdade, tá? Tá, eu passo amanhã para te pegar, então Tá Tá? Boa noite, tá? Se cuida Tome bem E agora nós vamos ter uma conversinha, dona Cecília Eu posso saber sobre o quê? Dona Bárbara Pode subir, trocar o seu pijama Escovar os dentes Vá, Rui Essa conversa é para adultos Vai lá O que é que foi dessa vez, irmão? Você foi aquela fazenda para o enterro do pai do Juba Foi ou não foi?